Oi pessoal, tudo bem? Saiba agora como mudar o seu nome de usuário ou nome que aparece na tela de bloqueio do seu Windows. Para começar, vá na barra de pesquisa e digite por painel de controle. Vá nessa opção de Exibir e altere para ícones grandes. E agora vá em Contas de usuário. E por fim, vá em Altará, nome da conta. E agora digite um novo nome. Esse nome que você está alterando é o nome que vai aparecer na sua tela inicial, na tela de bloqueio do seu Windows. Por fim, aperte em Alterar nome. Pronto pessoal, o nome já foi alterado. Para que o sistema atualize esse novo nome, recomendo que você vá na sua foto de perfil. Note que ainda está o nome antigo. Para que o sistema atualize, aperte aqui na foto e aperte em Sair. E então você vai entrar normalmente no seu Windows. Vai aparecer a tela de bloqueio com o seu novo nome e é só você entrar. Pessoal, além disso, outra coisa que você pode fazer é alterar o nome da sua conta na Microsoft que aparece aqui no seu Windows. Para isso, vai em Configurações. Vamos alterar esse nome aqui da conta. Para isso, vai em Minha Conta. E agora você vai fazer o login na sua conta da Microsoft. E agora vai em Suas, Informações. E por fim, vai em Editar nome. Altere o seu nome e sobrenome. Digite esse Captcha e aperte em Salvar. Fazendo isso, você consegue alterar esse nome da conta da Microsoft. Espere alguns minutos para que esse nome atualize. Ou então, reinicie o seu PC. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.